E novas linhas de créditos para inovação foram lançadas hoje pelo governo do estado em parceria com a FINEP. São quase 12 milhões de reais em recursos. As empresas localizadas em Goiás e que pretendem transformar seu negócio por meio de inovação vão ter novas opções de linhas de crédito. São 11 milhões e 900 mil reais em recursos através dos novos programas em parceria com o governo estadual e a FINEP, financiadora de inovação e pesquisa. O pequeno empreendedor, ele começa a vida dele com uma boa ideia que pode transformar a sociedade, mas ainda sem clientes. E sem clientes ele não tem receita. Então, esse apoio no momento inicial de uma empresa, quando ela está apostando realmente naquilo que vai revolucionar a sociedade, a economia, é fundamental. Então, esse é um dos mecanismos que nós trouxemos hoje através de dois tipos de financiamento da FINEP. O FINEP Nova Cred 4.0 vai financiar projetos de segurança digital, integração de sistemas, robótica e inteligência artificial. Os limites dependem do porte da empresa e variam de 150 mil a 5 milhões de reais, com carência de 24 meses. Já o programa Inova Cred Conecta tem o objetivo de levar o conhecimento gerado nas universidades e ICTs para as empresas, para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. Os valores vão de 150 mil a 10 milhões de reais. Então, ela monta um projeto, submete esse projeto a Goiás Fomento. A Goiás Fomento, a partir do conjunto de projetos recebidos, ela vai fazer uma análise em conjunto com a CDI, daquilo que são projetos realmente inovadores, que atingem esses objetivos, e a partir daí eles passam a ter acesso ao crédito. Os empresários que também marcaram presença no lançamento, dizem que a parceria é fundamental para o crescimento e fortalecimento do setor. Eu acho que o melhor investimento, o melhor dinheiro para investir no seu negócio é do teu próprio cliente. Mas você ter alternativas de investimento é muito importante, porque tanto em momentos de validação, então o pessoal investir em desenvolvimento de protótipo, por exemplo, contratação de equipe técnica, equipe comercial, validação de mercado, então isso é muito importante realmente para que a gente seja competitivo.